Vocês sabiam que muitos de nós, ainda encarnados, já podemos estar vivendo no umbral? Pois é, então me acompanhe nesse vídeo que eu vou explicar o porquê. Bom, primeiramente vamos medir a nossa vibração e como medimos a nossa vibração? É o que sentimos e o que pensamos, certo? Se o teu coração está com mágoas, se o teu coração está com raiva, ódio de alguém, você já está vibrando no umbral, certo? E aí que nós devemos então nos alertar. Por quê? Porque não precisamos muitas vezes, ah, quando passar deste mundo para outro, onde que eu vou passar? Não, desde já a gente já começa a nos medir, certo? Porque todos nós somos espíritos encarnados. Então, se o teu coração é cheio de mágoas, ódios, rancores, melindres, nós, então, quer um prato cheio para poder estar entre os umbralinos, são os melindres. Sabe aquelas coisinhas, né? Mimimi, 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 mimimi. Pois é, é também, é um prato cheio para estar no umbral. Então, portanto, comece então a reavaliar, porque eu tenho certeza que aqueles que já estão assistindo, já devem então frequentar alguma casa espiritualista, uma coisa assim. E comecem a colocar em prática os conselhos, porque muitos não colocam em prática pelo seguido motivo, se sentem vítimas, certo? E o papel de vítima é o mais cômodo. Vamos parar para pensar em muitas vezes as bênçãos que já temos em mãos, certo? Começar a agradecer, já é um primeiro exercício para melhorar a nossa vibração, agradecer o que temos em mãos. Agora, ficar com picuinha, com um, com outro, com raiva de um, de outro, certo? Aquela coisa nojenta, chata, que fica no coração, isso você já está vibrando no umbral. E se você desencarnasse agora, com certeza já estaria entre os outros umbralinos. Tá bom? Então esse vídeo serve como alerta para nos acordar, tá certo?